Fala galera, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de você ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego, tá? Muita gente já ouviu falar, às vezes não sabe o que é e fica naquela, tipo, será que dá para ganhar dinheiro com gestão de tráfego? O que eu faço? Por onde eu começo? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas possibilidades que você pode fazer, tá? Inclusive algumas possibilidades muito boas, como você ganhar dinheiro com gestão de tráfego, beleza? Então se você está pensando em se tornar um gestor, se você já é, quer algumas dicas, fica até o final desse vídeo que eu garanto aí que vai agregar muito ao seu conhecimento, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e agora bora para o vídeo. Então tem diversas formas, eu vou ensinar algumas delas aqui, tá? Não são, tem mais formas, mas vocês já vão ver que são muitas. Então se você conhece marketing digital e está como gestor aí, ou está com dificuldade de subir campanha, ou está no início, eu vou mostrar algumas formas que tem e o que contém no curso, tá? Então tudo que eu falar aqui é o conteúdo que vai ter no curso, beleza? Então vamos lá, algumas formas de ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego, tá? Eu anotei aqui. Primeiro, você pode ser gestor de tráfego para negócio local. Tá, o que é negócio local? São empresas, qualquer tipo de empresa que tem aí no seu bairro, na sua cidade, você pode ser gestor de tráfego para essas empresas, porque toda empresa precisa de marketing, precisa de mais leads, precisa de mais contatos. Você pode fazer uma pesquisa aí, tipo, quase nenhuma empresa está fazendo tráfego pago de maneira correta, de maneira que gera resultado. Não é aquele só subir um anúncio, fazer social media. Às vezes a pessoa confunde tráfego com social media, que é ficar postando, aquelas coisas. O tráfego é um anúncio direto atingindo o cliente e já trazendo resultado. Então tudo que eu falar aqui, todas as empresas precisam de gestor de tráfego, tem uma demanda, só que você precisa saber o que fazer, porque tem muita coisa e às vezes a pessoa se perde, tá? Então tráfego para negócio local, toda empresa precisa e no curso, dentro do curso, eu ensino como você captar esses clientes usando o tráfego pago no modo automático e como falar com eles e tudo mais, tem script e como cobrar. Então você pode cobrar aqui, só um exemplo, depende do lugar, mas uma média aí no mínimo uns R$400, R$500 por cliente, tá? Então se você conseguir aí um cliente por mês, vamos dizer, sendo pessimista, você já tem uma renda recorrente aí de R$400 mensal e por aí vai, tá? Então 10 clientes é R$4.000 e por aí vai. E tem negócio local que você tem que cobrar mais, tá? Eu ensino isso também lá. Uma outra maneira de ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego, deixa eu abrir isso aqui, é fazendo tráfego para infoprodutos, tá? Ou seja, aqui eu acho que a maioria já ouviu falar da Hotmart, que tem... ela é uma plataforma de afiliado onde você pode vender o seu curso, tá? Então tem vários cursos digitais lá que você pode entrar e se afiliar, tá? Vou mostrar alguns aqui. Ó, tem infinitos produtos aqui que você pode se afiliar. Se você for um gestor de tráfego e saber fazer, você pode fazer anúncio para qualquer um desses, tá? E ganhar uma comissão. Então se você vender esse produto a R$97, você ganha R$52 em comissão. E como que você vai fazer para vender? Usando o tráfego pago, tá? Então essa é uma das possibilidades. E tem outros infoprodutos também, tá? Aquela ali só foi um exemplo e a parte de afiliado, tá? Uma outra maneira que dá para ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego é fazendo dropshipping. Tá? Porque dropshipping... Opa, dropshipping... É, tá certo. É... O que é dropshipping, tá? É dropshipping barra e-commerce, tá? Porque muita gente se prende nisso. Então o e-commerce o que é? Um site, onde a pessoa tem um site lá, qualquer nicho, vamos supor que seja de... A pessoa vende itens para a cruzinha. Ela tem um e-commerce, ela vai precisar de tráfego, certo? Então aí onde entra um gestor de tráfego, você sabendo fazer tráfego, fazendo vendas no site ou no e-commerce dela, você vai gerar muito resultado tanto para ela quanto para você, tá? Daí dá para cobrar por comissão, dá para fazer muita coisa, tá? O dropshipping é só um modelo de e-commerce. O dropshipping você trabalha com o estoque de terceiras, então às vezes você trabalha com o estoque do AliExpress e tudo mais, tá? Então basicamente é isso. Então o e-commerce, você vai aprender a configurar o pixel, testar criativo, fazer tudo o que tem que fazer para dar resultado, beleza? Esse aqui dá para cobrar mais, tá? Então esse aqui já é para quem tem mais conhecimento. Esses daqui, esse também, esse para negócio local é o mais simples de começar, tá? É o mais, tipo assim, qualquer pessoa consegue, é bem tranquilo. Lógico que vai pegando as manhas ali, mas é bem tranquilo. Esse aqui é um pouquinho mais de tempo, tá? Mas é simples, é só seguir o método. Uma outra forma também, esse aqui já é um pouco mais avançado, mas a gente... Esse aqui basicamente é o conteúdo principal, entre aspas, do curso, que é o gestor para nicho black, tá? Então esse aqui você pode cobrar bem mais, porque são produtos que não podem ser anunciados no Facebook. Na verdade pode, mas tem a maneira certa de fazer. Então, e se não souber fazer, dá muito bloqueio, tá? Então a gente ensina também como que faz para manter as contas. Eu tenho todo o esquema de contingência, que dá para você ter várias contas aí sem cair, beleza? Então esse daqui também é o nicho que mais vende, tá? Então basicamente é isso. Ah, uma última aqui que também eu esqueci de mencionar e que é a que eu mais recomendo de início é trabalhar para uma agência, tá? Então tem agência de marketing digital, toda agência de marketing digital, se ela é marketing digital mesmo, ela precisa de um gestor de tráfego, tá? E no mínimo aí, no mínimo, você pode cobrar aí de 1.500 a 2.000 de início, tá? Mas eu falo nem para se apegar ao valor. Por quê? Se apegue a aprender o tráfego. Eu trabalhei já em duas agências, eu aprendi bastante, tá? Então, porque quando você está iniciando como gestor de tráfego, você não tem experiência. Então às vezes você não consegue cobrar os valores aqui dos clientes. Então o que você faz? Você entra em uma agência, ganha um pouco menos ali, mas você vai pegar experiência. Então você vai atender clientes, você vai ver o que dá para fazer, o que não dá. Então eu recomendo aí trabalhar para uma agência, tá? E com o conteúdo do curso aqui, você já vai ser um gestor de tráfego top, você já vai saber fazer e você já vai estar apto para entrar em uma agência, tá? Uma coisa que eu recomendo, monta o currículo certinho lá e pede um teste prático, tá? E outra coisa também, se você depois que terminar o curso ou durante o curso, já vai executando, tá? Então se você não executar só para fazer o curso, você não vai conseguir fazer. Você tem que saber executar também, beleza? Então trabalhar para uma agência. E tudo isso aqui vai estar envolvido no curso, tá? Tudo gira em torno de gestão de tráfego. Então é sobre a ferramenta. Ah, e as ferramentas que a gente vai trabalhar é o Facebook Ads e Google Ads, tá? Eu vou colocar o YouTube Ads, que é do Google Ads, mas que tem gente que às vezes não sabe. Então você vai aprender a fazer anúncio no Facebook, no Google e no YouTube, tá? Então dá para fazer muita coisa aí com essas ferramentas e é top demais. Aqui também entra a barra Instagram, que é junto. Beleza? Então qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima!